Olá pessoal, iniciamos agora a nossa aula de número 37. E veja, eu até já coloquei aqui para vocês, eu estava mostrando na aula passada, aqui no layout, aqui você pode escolher, no layout, desculpa, no design, você pode escolher o tema das cores e isso vai mudar. Aí você pode me perguntar, mas vai mudar o que, Sueli? Além das margens, dos parágrafos, as cores. Mas, que cor, Sueli do texto, não necessariamente, vejamos aqui, aqui tem as opções dos temas. Eu vou escolher uma cor aqui, esse verde. Está vendo que quando eu mudo o som, as cores que estão aqui, ele vai mudando aqui o meu trabalho. Tudo que eu vou utilizar a partir de agora, que tiver cores diferentes, ele vai atualizar os tons da minha baleta. Tá? Ó, vou usar o amarelo, essas cores aqui, tudo isso aqui, ele vai mudar, tá? Ó, cinza, rosa, é, para o laranja e ele vai mudando de acordo com o que eu vou escolhendo aqui, tá? É isso que vai alterar quando a gente fala que muda aqui a paleta, então ele vai mudar esse tema pra mim. Posso escolher outras cores também, olha quantas paletas tem aqui de cores que você pode utilizar, tá? E aí ele vai alterar em acordo com isso. Leia aqui também outra coisa interessante pra você. E aí, você vai escolher o que você quer, tá? O tema, a fonte, o sudo conitivo, e você pode optar, definir como padrão, como padrão do seu escritório. Vamos supor que você encontrou uma paleta de cores aqui, que tem relação com a sua identidade visual, ou você pode personalizar também, tá? Você pode criar essa paleta de cores, tá? Aí você vai padronizar, eu quero qual é a cor de fundo, qual é a cor que vai ter ênfase, qual é a principal. Você vai colocar aqui todas as cores que você trabalha. Então, veja que isso vai facilitar o seu trabalho. Porque se você colocar as cores padrão, que já estão aqui determinadas pras criações dentro aqui do seu Word, pode ser que ela não se encaixe dentro da sua paleta. Então, você tem essa possibilidade sim, tá? Então, você vai escolher aqui, ó, tá vendo? As cores que ele colocou, fundo, preço, tal, preço, muda a cor do texto também. Tudo você deve personalizar aqui e criar, definir como que você quer, tá? Então, vai ficar totalmente a seu critério. Eu vou deixar nesse, eu vou deixar um tom assim de azul, quero tudo azul, porque eu vou utilizar aqui somente o azul, tá? Então, se você tem aqui, ó, escala de cinza, eu quero deixar tudo em tons de azul, tá? Eu vou deixar esse tom de azul aqui, mais escuro. E vou deixando tudo em azul, porque é o que eu quero trabalhar aqui com o meu texto, tá? Vou deixar só algum de ênfase em vermelho, tá? Porque eu vou querer trabalhar com essa questão aqui do vermelho, tá? Mas, veja, gente, vai mudando aqui, tá? Eu só tô fazendo isso pra vocês entenderem como que vai ficar, tá bom? Pra utilizar as cores que eu quero aqui. Perfeito. Aqui, gente, que eu usei aqui, é o SmartArt também. E olha que legal que eu falei pra vocês. Você pode usar um Visual Law sem desenho, sem ícones com formato de desenho. Você pode usar a própria foto, tá? E essas fotos, a depender do seu olho, você encontra aqui mesmo, tá? Você vai aqui, ó. Inserir. Quando você vê imagens, você pode colocar imagens online, imagens do estoque do Microsoft Office, tá? E aí vai depender de qual versão é o seu, tem mais, tem menos, enfim. Ou deste dispositivo. Este dispositivo é do seu computador. Então, veja, se não tem nenhuma imagem que você goste, que você queira utilizar aqui dentro do próprio Office Teudo, né? Você pode baixar algumas imagens, ó, do Pinterest ou de outros sites interessantes que você possa utilizar as imagens, tá? Basta deixar a aula na sua pastinha e você faz o seu padrão com as fotos que você escolheu. Este daqui, esta versão, ela tem muitas fotos legais. Muitas fotos legais, tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó. Vamos tentar, vou tentar mudar esta foto aqui. Para que você, você pode mudar até a forma desta foto, que é legal também, ó. Está vendo como que ela vai aparecer aqui, ó. Isso é bem legal, tá, gente? Agora, vamos dizer que você vai querer colocar outra foto aqui. Então, vou agar esta foto. Se você for ver da imagem do estoque, que é da imagem do estoque do Microsoft Office que você baixou aqui, você vai ter muita imagem legal, muita imagem legal mesmo. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Empresa. Só para você ter uma ideia de quanta coisa que ele vai mostrar para a gente. Ó. Olha quantas opções, tá? Eu coloquei aqui, gente, ó. Contrato. Como eu estou gravando e falando com vocês, às vezes a internet fica mais lenta. E foi esta imagem que eu coloquei aqui, tá vendo? Ele assinando com uma caneta. Posso colocar esta daqui também que está bonita. E aí, eu posso colocar nos meus ícones, tá? E eu usei para utilizar, escrever a aula aqui, mas eu posso colocar o quê? Aqui, contrato, né? É, honorário, tá? Ó. Contrato. E posso colocar aqui, de prestação de serviços advocatícios, ó. Ó, que vem aqui. Vou apagar o 37 e vou colocar aqui, tá? E aí, eu posso tirar o título e deixar esse daqui com o título. Ah, outra coisa que eu já falo para vocês. A tendência, a tendência não, é uma da essência, né, do Visual Law, é realmente simplificar toda a linguagem. Então, em vez de um instrumento para estudar, eu prefiro usar contrato. Porque instrumento, nem todo mundo está acostumado com essa palavra. Então, se você vai para o cliente, para ele entender mais facilmente, eu prefiro usar contrato, tá? Então, você pode fazer dessa forma, ó. Deixar isso aqui como o título e já vai ficar diferente, ok? Só que, a única questão é que você vai usar isso aqui é o seguinte. Você vai ter que tomar muito mais cuidado na hora de você colocar só louco, tá? De você colocar o seu timbrado aqui para não ficar brigando muito com essas questões. Mas, você concorda, você há de convir comigo, que já está ficando bem diferente dos contratos anteriores que ele já viu, tá? E aqui é legal também que você pode, sim, ó, diminuir, deixar ele menor, enfim, trabalhar com essa questão aqui do tamanho. Se você quiser deixar ele ainda melhor, é só você colocar aqui que aí ele pode trabalhar em cima do texto, tá? E aí é você quem vai delimitar onde você quer que ele fique, ó. Ok? E você vai brincando do jeito que você achar melhor, tá bom? Mas, essa opção que é legal também para você criar, tá? Mas, a gente não vai utilizar esse aqui agora, tá? A gente vai fazer diferente. O que que eu vou fazer aqui? Eu quero, antes de colocar todas as opções que eu quero aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu timbrado, tá? No cabeçalho, gente, ele está cabeçalho, eu sempre gosto de eu criar o meu, então eu vou aqui, vou delimitar. Aqui está o tamanho também, tá, gente? Para você colocar. Esse aqui é maior, menor, ok? Ó, e você vai trabalhando aqui, tá? Vamos lá, só para você ter uma ideia. Por aqui está melhor. Então, vamos lá. Agora a gente vai inserir. O que que eu vou inserir, gente? Eu quero colocar aqui, é, apenas uma logo. Então, vamos colocar apenas essa logo. Inserir imagem. Como a logo é minha, ela vai estar no meu dispositivo, tá? No meu dispositivo, eu escolhi a minha logo. Eu vou trabalhar com essa logo aqui. Sempre que quando eu coloco aqui para vocês, é, eu mostro que você tem que colocar ela no tamanho que você quer, por mais que ela tenha um fundo ali transparente, ela vai pegar o tamanho original, então você tem que fazer o mínimo de trabalho aqui nela para poder deixar certinho, tá? É, cortei aqui, vou deixar sempre também aqui por cima, para que ela fique aqui certinho. E vou colocar assim. Eu coloquei algumas cores um pouco mais chamativas aqui, porque eu quero realmente, eu gosto sempre de colocar no meio, gente, hein? Mas, vai ficar o que impede vocês, tá? Onde vocês vão querer deixar isso aqui, ó. Vou deixar aqui no meio, o que eu acho que fica melhor. E essas são as cores que eu vou utilizar. Azul, branco, preto para o texto e vermelho. Perfeito? Embaixo, você vai colocar ali o rodapé. No rodapé, eu quero colocar aí ícones. Para ficar, lembra, o tamanho certinho que eu falei para vocês? Você pode usar o quê? A tabela para colocar esses ícones aqui, porque aí vai ficar muito mais certinho para você colocar os ícones. Como que a gente vai fazer isso, Suellen? Vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar sempre endereço, tal, telefone, tal. Então, eu vou colocar sempre em cima. Eu vou colocar quatro e aqui dois. Peraí, deixa eu tirar assim. Vamos colocar aqui no rodapé. Eu vou inserir uma tabela e eu vou colocar aqui quatro em cima, quatro embaixo. Tá? Pronto. Agora eu vou colocar o quê? Aqui eu vou inserir. Para poder colocar... Eu quero colocar os ícones aqui. Ó. Para eles ficarem certinhos. Ok? Aí eu vou inserir um ícone que eu quero aqui. Eu vou colocar o ícone de endereço. Local. Vamos ver qual que aparece aqui para a gente colocar. Para a gente escolher. Vamos lá. E aí você vai escolher o que tem aqui. Você pode colocar a empresa, você pode colocar o prédiozinho. Esse daqui do mapinha também que eu já utilizei. Já utilizei esse daqui também para vocês verem como que fica. Esse aqui é legal também, ó. Tá? O de mapa é legal. E aí vai ficar só o que tem, tá? Vamos escolher o algum aqui. Eu vou escolher esse daqui, ó. Mesmo. Só para a gente poder idealizar. Do preenchimento. Você percebe que como eu selecionei aquelas cores. Ele manteve as cores aqui para mim. Então é bom que você não vai escudir nunca dessas cores, tá? Eu vou colocar aqui. Nesse tom de azul aqui. Mais forte mesmo. Vai ficar escuro. Mas aí aqui, ó. Se eu colocar ele aqui. Sempre aqui. Ele vai ficar do tamanho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou só ajustá-lo aqui dentro. Quando você for fazer esses ajustes menores. É bom você sempre fazer. Com a tela. Maior. Para ficar certinho, tá? E aí você vai encaixar aqui onde você quer. Tá vendo que eu estou deixando no meio dele? Eu vou conseguir ter um pouco mais de certeza que vai ficar tudo alinhado. Do que eu sair colocando ele aqui e fazendo a olho. Tá bom? Então a gente vai colocar aqui, ó. Lua. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Número tal. Tá, tá, tá. Como eu vou fazer aqui direto. Posso escrever tudo bonitinho aqui. E aqui eu vou colocar o quê? Site. Vamos colocar o site aqui. Inserir. E aí, com isso. Um site aqui. Ele não vai ter. Vamos colocar aqui, é... Computador. Com o computador. Para remeter a site. Como ele está demorando, eu estou escrevendo. Vou colocar esse aqui, só para escolher rápido. Só para a gente poder manter certinho. Já vou colocar ele aqui em cima, para poder não atrapalhar. No preenchimento, eu já vou colocar a mesma cor escura que eu coloquei na outra. Que é esse daqui. E aqui, ó. Vou deixar sempre do mesmo tamanho. E é aquilo que eu falei. Para você ter certeza aqui, ó. Pronto. Ele já está mais alinhado. Está vendo? No meio. Porque você tem as linhas como guia. Tá? Então, isso já facilita muito. É... E aí, você vai digitar aqui. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Beleza? Quero colocar outro ícone aqui de telefone. Vamos colocar outro. Vamos colocar um ícone aqui de telefone. Telefone. Nem escreveu aqui. Telefone. Pronto. E aí, você vai colocar todos os ícones que você precisar aqui. Quer colocar e-mail. É... O que você quer colocar? Ah, eu quero colocar Instagram. Pronto. Pode colocar aqui. Tá? Então, você deixa certinho aqui. E aqui, ó. Você vai ajustando aqui. Pronto. Colocar o telefone aqui. Aí, às vezes, você alinhar ele com o mouse, até fica até mais fácil. Aí, você vai conseguir deixar tudo alinhadinho. Tá? Colocou o telefone. Embaixo, eu quero colocar e-mail, né? Pra entrar em contato com o escritório. Eu volto lá e vou escolher aqui o e-mail. Vamos colocar aqui. Com o e-tap. Pra ver o que aparece. Um pouquinho, mas vai, né, gente? Ó, não aparece muita coisa legal, não. Vamos colocar aqui. É... Enviar. Pra ver o que aparece. É, ou o e-mail. Aí, você pode colocar o arroba, tá vendo? Aqui, que é legal e tal. Mas eu vou colocar esse aqui. Pra ficar diferente. Toda vez que você colocar ele pra frente do texto, ele... A... A cabela, ela vai voltar pro tamanho original. Então, você não precisa ficar preocupada em... Ah, a Suelen desajustou, tá? Eu perdi. Não, não perdeu nada, não. Não se preocupa. Porque é perfeitamente normal, tá? É só você... É... O táxi, ele já vai se adequar aqui. E aqui, pronto, ó. Você vai arrumar aqui. Aí, eu venho com o mouse. E a linha embaixo do telefone, tá? Você percebe que mesmo assim facilita, mas você continua tendo aqui. E digitar aqui as coisinhas, tá? Então, vamos colocar aqui. O... Ponto... Ponto.com.br, tá? Pronto. Aí, o que que é? Deixa ele alinhado, tudo bonitinho. Tá? Então, você vê que teve um padrão ali de alinhamento. E o que que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui em tabela. E posso, deixa eu colocar uma cor, tá? Nessa tabela. Ou não. E se embora. Pronto. Então, você vê que ficou alinhado. Porque eu usei o que? Eu usei a tabela, tá? E aí, depois é só você ajustar no tamanho que você quer, tá? Então, eu coloquei aqui embaixo o que eu quero. E agora, eu vou trabalhar o texto, tá? Outra coisa que você pode fazer aqui, gente, é baixar um pouco aqui esse rodapé. Você vai lá no... Aonde você foi no rodapé aqui, ó. Quando você vai aqui no rodapé, você vem aqui no rodapé, você pode, ó, trabalhar ele aqui, ó. Pra ele descer. Tá vendo que ele tá descendo? Porque eu quero um pouco mais de página pra mim, pra eu trabalhar. Então, aquele espaço inteiro ali do rodapé, pra mim, é muito, tá? Eu quero deixar ele bem baixinho assim, porque dessa forma, pra mim, eu creio que não vai atrapalhar. Você pode deixar ele alinhado todo à esquerda, você pode deixar ele todo alinhado à direita, você pode deixar ele no centro, tá? Enfim, fica a seu critério. Por exemplo, se você quiser deixar ele todo à esquerda, vamos ver, ele vai alinhar aqui, tá? E aí, você vai ficar com o alinhamento do jeito que você preferir, beleza? Você também pode falar o seguinte, gente, falar não. Você pode delimitar o seguinte aqui também, que é legal. Até aí que na próxima aula a gente continua, gente, peraí.